Porque igual eu tava falando com o Albertinho, Slash, mano, pra gente foi muito foda na nossa juventude, assim, o cara é ícone mesmo, do rock, né, velho, todo mundo pirava no cara, Guns N' Roles, e a galera deve te ver, deve pirar em você, e deve ser um compromisso foda pra caralho representar isso, né, mano? Cara, é uma responsabilidade enorme, porque de fato o Slash tem muitos fãs, existem muitos fãs que sabem, tipo, mano, os detalhes deles, tipo, da pulseira, do colar, o cinto da cartola, então eu tento fazer o mais fiel possível pra esses fãs, pra galera realmente olhar e falar, pô, é um bom trabalho, só que é uma responsabilidade enorme, mano. Cara, e os caras, tipo assim, que você faz o melhor que você pode, só que os caras, igual você contou, os caras são tão fiel, tão apaixonados, que eles vão ver um detalhe, e os caras te dão pedrada quando eles dão, cara, você não pode fazer isso não, mano, o Slash não faz isso. Cara, tem, sempre tem, por exemplo, eu não tenho as tatuagens do Slash. Pô, já é sacanagem, pô, como um chiclete, pô, e cola aí, faz uma de rena. Então, eu já ganhei algumas tatuagens, é que eu tenho medo de agulha, então é complicado fazer. Mas a galera comenta, do Pearson também, que eu não tenho. Pô, e aí tem os haters, os caras vêm e atacam por conta dessa treta, porque não tá fiel ao... Tem, tem, sempre tem, né? Cara, você não fala que você é o Slash, o jovem Slash, não, eu sou o Slash antes da tatuagem, do... Acredite, eu já tentei, não deu certo. Não deu certo. E não deu certo, porque o cinto da minha cartola é do Slash 93. O cara que veio falar que eu tentei jogar Samiguer, ele falou, você não faz o Slash dos anos 80, porque é só cartola de 93. Caraca, mano. O cara sabia o ano da cartola que eu faço. Os caras catalogam o Slash ano a ano. Sim, mano, os fãs do Slash são muito detalhistas. Os fãs do Guns, no geral, são bem detalhistas. Mas que ano que você faz o Slash pra você? Qual que é o melhor Slash que você quer aparecer, vamos falar assim. Olha, o que eu tento, tento ali é 9192, né, que é Jet No Ring Tour ali, Illusion, ali é onde eu me baseio, mas fisicamente eu me pareço muito mais que os anos 80. Porque ele era por ser mais jovem, você fala? Uhum. O Slash estourou ali com o Guns de uns 32 anos, na Illusion Tour, eu tô com 22. Fala, galera, vocês acabaram de ver um corte do Podcast Três Irmãos. Se você gostou, se inscreve no nosso canal, dá um like aí no vídeo e vai lá no nosso canal principal, Podcast Três Irmãos. Lá você vai ver na íntegra todos os nossos episódios. Valeu?